E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Nós vamos de novo aqui com o seu Boká, fazer uma gameplay aqui Quem sabe a gente consegue pegar aquele Godzilla lá, massacrar ele, rapaziada Tô na esperança de destruir o Godzilla, mas vamos lá, sem enrolação aqui Vambora aqui direto aqui, vamos botar para a brincadeira aqui, porque eu curti demais ele, cara Demais mesmo, caraca, eu não consigo bater o nosso recorde, olha isso, 36 milhões, não consigo, cara Tá complicado, já faz tempo já, mas vamos lá, vamos lá Eu vi uma bola ali em cima, hein galera, eu vi uma bola ali em cima, hein Não tem nada na impressão minha, beleza, show de bola Caraca, malandro, eu tô achando de muito carne de pescoço, mané Muito carne de pescoço mesmo, beleza, show de bola, pega aí, ó Vambora, ô moleque Desce Ah, moleque, o bichinho é cão chupando manga, malandro Vamos lá, ele é muito rápido, até perco a mobilidade com ele aqui, cara Vamos lá, vamos lá Desce aí, show de bola Rapaziada, acompanha a série aí, beleza? Às 7h15 da noite vai ter Tubarão World E às 21h15 vai ter novamente Tubarão Evolution, galera Então acompanha aí, se o YouTube não levar o vídeo pra vocês aí Vocês tão ligeiro aí, que sabe que pode chegar no canal, galera Pode chegar no canal, tô tentando postar 3 vídeos todos os dias Porque a parada aqui é insana, tô curtindo de novo aí A série tá topzera demais, vocês tão dando um apoio ferrado Destrói tudo aqui, ó galera, destrói tudo aqui Um apoio de vocês Opa, geninha aqui O apoio de vocês tá sendo fundamental aí, galera Tá sendo fundamental Mas vamos lá, cara Vamos lá, vamos subir aqui Tem que passar pro outro lado aqui Que aqui nós já trituramos geral Já comemos geral aqui, malandro Já sapecamos todo mundo aqui Vamos aqui, ó Pela... Contra a maré, volta Que a gente aqui é rápido, malandro Não tem maré com a gente não, mano Não tem maré com a gente não Beleza, show de bola Pega esse bichinho aí, ó Aquele bichinho é chato, malandro Mais chato que ele é eu Falando direto que ele é chato Beleza, show de bola Peguei dois aqui fácil, hein, rapaziada Dois fácil, hein Beleza, beleza O nosso... Seu bocarra tá miudinho, né Pequenininho, né Vamos evoluir ele, galera Vamos evoluir ele Todo mundo sabe que aqui é o setor, né Aqui é o setor que tem aquele rebiche pré-histórico aqui Tá maneiro Opa, já detonei ali Nem vi qual que foi Que é tão rápido que a gente detona aqui Que eu nem vi qual foi, galera Eu nem vi qual foi Beleza, show de bola Pega aí, ó Vambora, vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Porque aqui, ó O bagulho é louco, malandro Vambora Show, show de bola Pega aí, ó Ô, moleque Aí sim Vambora, pega esse aqui, ó Vamos passar ali, galera Vamos passar ali Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Carrinho de... De brinquedo Carrinho de brinquedo De lanche, né Moleque Olha isso Foge não, tubarãozinho Homem e tubarão Beleza, show E aqui tem uns bagulho caindo na gente Mano, mete o pé Tubarão, mete o pé Vamos sair daqui Que aqui ele... Tá com aquele negócio lá Do vulcão lá, né E erupção, né Cai na gente, cara Pega esse aí Show de bola Beleza Boa, garoto Boa Ah, moleque Olha aí Febre de ouro aqui, ó Caraca, mano Ele é muito top, cara Ele é muito top Ainda mais quando tá na febre de ouro aqui, ó Ó, ó Pegando geral aqui Ih, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Já estamos com 600 pontos aqui com ele Tá maneiro É muito peixe aqui pra gente devorar, mano É muito peixe aqui pra gente devorar É cardume bolado, mano É cardume bolado aqui, ó Show de um tubarão aqui Vamos pegar ele aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaziada Aqui onde eu moro Tá muito frio, mano Muito frio mesmo De manhã, né Essa hora agora que eu tô gravando aqui Que é papo de Três horas da tarde Não tá tão frio Galera Tô fazendo Tentando Manter a sequência aqui Que é Vídeo Às 17h15 Às 19h15 E Às 21h15 Tá Tô tentando manter Essa série assim Mas É difícil A gente manter o horário certinho Se não receber notificação Vem no canal, galera Vem no canal Conto com o apoio de vocês Beleza Vambora Vambora Vai deixando aí nos comentários aí O que vocês estão achando da série Estão curtindo O que vocês acham que eu devo trazer mais aqui, ó Beleza Explode tudo aí, ó Boa Chegamos aqui embaixo aqui, né, galera Chegamos aqui embaixo aqui No setor de não sei quem Ó É, né, seu putinho Toma aí Acabou, parceiro Acabou Não vem de graça E aí, ó lá Ah, não vem não Não vem não, tá Beleza Show de bola Pega tudo aí Vambora O que é isso, hein O que é isso Ô, ô Paz Febre de ouro aqui Aí sim Geminha Nem quero, né Nem quero gema Mas a febre de ouro Vem malzona, cara A febre de ouro Vem malzona aqui, ó Já era Voltei pra cá Voltei pra cá Boa Show Já tô achando ele maior Não, ó O oceano aqui Que... Ah, é, né Vocês querem me morder? É Toma Morre aí, seus putos Então vambora, rapaziada Vamos subir daqui Que aqui A gente não tá firme ainda Pra chegar aqui não, hein Boa Opa, opa, opa A gente consegue sair rápido, né, galera A gente consegue sair rápido aqui, ó Deu uma travada aqui Não entendi nada O jogo deu uma bugada, hein, galera O jogo deu uma bugada Cara, esse bichinho aqui É carne de pescoço, mano Ela não sai não na gara, não É, puto É? Toma Beleza Show Caraca, não vai quebrar ele? Ah Ah, não vem não, tubarão Vem não, tubarão branco, né Vambora Show de bola Outra aqui, o elétrico Já detonei Vamos passar pra lá, galera Vamos passar pra lá Porque aqui nós já detonamos geral, hein Aqui nós já detonamos geral Beleza Peguei um tubarão Ih, caraca Ah, não Pensou que eu tinha pego ele Ah, é, seu puto Tá tacando fogo em mim? Tá tacando fogo em mim? Pega ele Caraca, mano Não mete o pé, tuba Mete o pé Vou morrer Caraca, não morri, mano Que sorte Que isso, rapaz Não consegui pegar ele, não, galera Que isso O que aconteceu? Tá, eles aí, ó Ah, toma, seu puto Quer esculachar a gente? Quer esculachar a gente? Não Beleza Show Ah, seu otário Vamos lá, galera Desce aqui A gente consegue pegar o tubarão daqui, galera A gente consegue pegar o tubarão daqui Opa, opa Opa Peguei ele Peguei o Um tubarão bolado aqui Não foi o Ah, moleque Bagulho doido Pegamos ele, malandro Pegamos ele Show de bola Beleza Acho que é o monstro do lago Né? Esse malandro Que isso, hein, rapaziada Peguei ele bonito ali, hein? Show Show de bola Vambora Passar pro lado de cá, né? Passar pro lado de cá Isso aí Boa, garoto Boa Pega aí, ó Caralho, os tubarões estão tudo devorando a gente, malandro É assim? É bagunça? Virou bagunça? Beleza Tá maneiro Vambora, vambora Ó Uuuu Aí sim, parceiro Aí Cara, o bichinho é o cão E ela Ali, ali, ali Complicada ali Beleza Show de bola Vambora Vamos tentar pegar aqui, ó Comida aqui, né, galera Comida Caraca, nossa DMP Tá top, malandro Aí Tô jogando muito com ele, cara Tô jogando muito com ele Tá topzera demais Desce aqui, direto aqui, ó Ó Como eu destruo, mano Olha como eu destruo Olha isso Ai, eu vi uma baleia ali Ah, peguei o... Ha, 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 ha Peguei o papaizão Outro tubarão aqui, malandro Que isso, parceiro Aí O bicho é o cão chupando manga, malandro O bicho é o cão chupando manga Vambora aqui, ó Pega esses mergulhadores safados aqui Quer enfrentar a gente Então toma, parceiro Quer enfrentar a gente? Toma Vamos lá no final Lá pra gente pegar, ó Opa, show Vamos lá pegar aqui os... Os brinquedinhos aqui Beleza Ele tem determinado lugar aqui Que ele fica miudinho, né Esse mesmo Cada distância aqui, né, galera Vamos andando pra lá Porque aqui já não tem mais comida A gente precisa de comida A gente precisa de comida aqui, ó Beleza, show Caraca, explodiu na hora ele, mano Explodiu na hora Beleza, show Desce aqui Pega aí Vambora Ah, moleque Aqui deu bom Aqui já deu umas comidinhas aqui pra gente Opa, cardumizinho de tubarãozinho Pega aí, ó Boa Peguei não? Ah, peguei agora, mano Peguei agora Tá maneiro Vambora, vambora Mete o pé pra lá Ah, entrei Pega esse boneco aqui Vambora, vambora Ô, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Opa, destruí O bicho Peguei até outro Outro tubarãozinho ali, galera Boa, rapaz Não, vamos pegar ele Vamos pegar ele Boa Vambora Subir aqui, galera Vamos subir aqui Quase que eu pego Quase que eu pego O robôzão lá, galera Quase que eu pego o robôzão lá É, rapaz Minha vida Vambora Ah, não deu, galera Não deu É, e olha lá Putz grilo, malandro Tava ali pra poder pegar ele, cara Olha isso Quanto que nós fizemos de ouro Muito bom, cara Muito bom mesmo Vamos ver aqui, ó A gente consegue elevar o nível dele aí Vamos ver Nós fizemos já 40 e pouco, ó Subimos pro nível 2 Tá maneiro Próximo vídeo aí Das 21h Eu vou jogar com a Mob Dick, galera Vou jogar com a Mob Dick Foi esse aqui que eu peguei, cara Acho que foi esse aqui que eu peguei, hein Deixa nos comentários se foi esse aqui que eu peguei Destruí ele, galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Rapaziada Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau 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 Tchau